Acho que tive a certeza que você era a pessoa com quem gostaria de envelhecer quando o look antissocial não latiu pra você. Se o look mais bravo de todos fez isso, vou escutar o universo, né? Ele é o cara, né? Então vamos dar valor. Hoje é, finalmente, o dia que aqueles dois CDFs meio estranhos, aqueles dois branquelos que ficam lendo o dia inteiro, vão se unir para formar uma bela e linda família. Hoje, com certeza, o dia mais feliz da minha vida. Te amo.